Já ouviu falar de missão de observação eleitoral? Mas não se engane pelo nome, não. Essa galera não vem pra cá ficar só olhando as nossas eleições. A ideia é que esses observadores nos ajudem a fazer votações cada vez melhores. Eles checam como está o andamento das eleições, conferem se as leis estão sendo cumpridas direitinho, se a eleição é organizada de forma imparcial, como está a administração e a execução do processo eleitoral, e esse tipo de coisa. Inclusive, alguns observadores são especialistas em informática e analisam a urna eletrônica. As missões de observação eleitoral também devem checar questões relativas à inclusão e acessibilidade de eleitoras e eleitores. Aí, depois das eleições, os observadores fazem um relatório com sugestões do que pode ser aperfeiçoado. Neste ano, o TSE está multiplicando as experiências de observação. Sete organismos internacionais e oito nacionais vão acompanhar de perto as eleições de outubro. Cerca de 500 observadores espalhados no país inteiro vão analisar o nosso sistema de votação, incluindo a urna eletrônica. Instituições nacionais, como a Transparência Brasil, e internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que já atuam como observadores eleitorais aqui no Brasil, vão ganhar reforços de outras entidades, como a União Interamericana de Organismos Eleitorais, a UNIORI. A UNIORI. A UNIORI. A UNIORI. A UNIORI. A UNIORI.